O rei do Mandela Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Vá trombar os menor da boca de fuzil na água E ela, ela joelhou e mamarra nela nem olhou E ela, ela joelhou e mamarra nela nem olhou Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Vá trombar os menor da boca de fuzil na água E ela, ela joelhou e mamarra nela nem olhou E ela, ela joelhou e mamarra nela nem olhou E ela, ela joelhou e mamarra nela nem olhou Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Patrícia invadiu a favela no meio do plantão Patrícia invadiu a favela no meio do plantão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL